Os atingidos já fecharam acordo. O Ministério Público acompanha todas as negociações. Já estão funcionando em alguns estados os cartórios virtuais. Eles facilitam a emissão de documentos e diminuem as filas. A implantação desse novo sistema é uma medida do Conselho Nacional de Justiça. Tirar a certidão de ônus de um imóvel no cartório não é lá das missões mais fáceis para os corretores de imóveis. Muitas das vezes essa certidão não sai na hora. Você perde tudo, é porque você gasta com seu tempo, carro, gasolina e um dos entraves, as filas que são grandes nos cartórios. Para acabar com essa burocracia, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a ferramenta de registro eletrônico de imóveis. O cartório virtual deve passar a operar nacionalmente até junho deste ano. Os registros devem ser digitalizados e integrados ao Sistema Nacional de Pesquisa. Com o novo sistema, o tempo de análise de um contrato de compra e venda de imóveis vai cair de um mês para cinco dias. Pelo cartório virtual é possível visualizar matrícula de imóvel, pedir certidões digitais, receber notificações sobre alterações, pesquisar bens em arquivos de cartórios a partir do número de CPF ou CNPJ. Em São Paulo e no Distrito Federal, o novo sistema já funciona. Para utilizar, é necessário se cadastrar e em alguns serviços ter certificado digital. O registro eletrônico, ele vem para desburocratizar, para simplificar, para diminuir custos das partes de transporte, reduzir custos do tempo e aumentar a segurança. O documento eletrônico, ele é mais seguro do que o documento físico. E você vai ver a seguir no jornal...